Eu espero que, pelo menos, as minhas contribuições possam cativar os ouvintes a lerem essa obra, aproveitarem quem tem um pouquinho de férias, um pouquinho de recesso, para colocar a leitura em dia, que coloquem esse livro também na sua fila de leituras atrasadas, porque foi uma leitura muito surpreendente para mim. E, surpreendente, não sei, porque, assim, vindo de Padura, eu sempre estou de coração aberto, né? Eu sou uma padurete, não sei se essa expressão existe, mas eu sou uma apaixonada, e assim como outros autores, poderia citar Lira Neto, enfim, alguns outros autores que podem escrever sobre absolutamente qualquer coisa que eu vou ler, porque eu tenho um grau de confiança, inclusive sobre coisas que eu tenho interesse zero, o Padura é esse, né? Qualquer livro que o Padura lançar, eu vou ler. Ele vai furar qualquer tipo de fila, porque eu fico muito interessada. Mas esse livro, em particular, ele me causou uma suspeita de que talvez ele não fosse bom. E aí eu digo, insistam, porque ele é ótimo, mas em algum momento ele nos engana, porque o Padura, ele lança a mão de um recurso que ele faz em todos os livros, e que eu acho genial, que é sempre atuar em dois tempos. Inclusive, no Homem que Amava os Cachorros, ele atua em três tempos. Então, ele narra um capítulo, que é um homem em Cuba contando uma história para um outro cubano, enquanto eles passeiam no malecón com os seus próprios cachorros, alterna com o capítulo da história do Trotsky, já ali num período de... Caminhando para vários tipos de exílio, com a sua cachorrinha maia, e alterna para o capítulo do Ramon Mercader recebendo na Espanha a tarefa de assassinar o Trotsky. Chega um momento que as duas histórias, Trotsky e Ramon Mercader, inclusive na morte, as duas são... A morte do Trotsky é narrada, enquanto ele não foi efetivamente morto, mas o encontro com o Ramon Mercader na cidade do México é narrada pelas duas perspectivas. E eu gosto muito desse recurso literário que é utilizar os vários tempos ou a perspectiva de vários personagens. Nos hereges também tem a história do roubo de um quadro, que o detetive Conde vai descobrir, paralelamente à história da investigação do roubo do quadro, também se volta lá, 1600 e pouco, e a história da diáspora dos judeus e todo o processo de pintura e como os judeus se relacionavam, inclusive com a pintura da fisionomia, da face, como que aquele quadro no holocausto chegou a Cuba, ou na transparência do tempo também, a história do roubo da santa e a história da chegada da santa. Todos os livros, a transparência do tempo também tem a história um pouco da diáspora de Cuba, a menina nos Estados Unidos, que com uma fotografia descobre que a mãe tinha alguma coisa a ver com a família do namorado em Cuba, então todas elas se conectam. Esse livro, as duas histórias, aparentemente, e até o final, desculpa se estou dando algum tipo de spoiler, elas não se conectam. Quais que são essas duas histórias? E por que são pessoas decentes no plural? Tem a história... Cuidado com spoiler, hein, Juliane? Cuidado com... Cuidado com... Está em transparência do meio. Mas assim, vocês vão ouvir agora, não vai fazer muito sentido, então tudo bem. A história é, tem detetive Conde, Mário Conde, então isso também já me ganhou, então é uma investigação policial, e é uma investigação policial do subdesenvolvimento, isso é muito legal, porque a gente é acostumado com livros e filmes policiais de grandes recursos, delegacias muito bem equipadas, materiais e laboratórios de análise, e aqui aquelas memórias do subdesenvolvimento, de como se dá a investigação a partir de recursos escassos, então o detetive está investigando um assassinato, que depois se transforma em dois assassinatos, neste contexto em que ele é chamado a compor o corpo de delegados, detetives, porque a polícia de Cuba inteira está ocupada com aquilo que a polícia de Cuba se ocupa, que é com coisas supérfluas, que é a vinda do, não supérfluas, supérfluas em termos de não há criminalidade em Cuba, violência, roubo, homicídio, seguido de roubo, esse tipo de violência ligada à desigualdade, às grandes cidades, armas letais, esse tipo de coisa não existe para cubanos, existiu talvez em alguma medida no período especial, e há uma vaga lembrança, uma vez eu estava em Cuba e uma moça viu o meu celular caindo no bolso de trás da calça, ela disse, moça, cuida do seu celular, aí eu pensei, mas tem roubo em Cuba? e o que ela me disse foi, ah, é que uma amiga de uma prima minha hospedou uma pessoa que parece que roubaram a máquina fotográfica, mas depois acharam, essa é a memória de roubo que eles têm, alguém que contou que roubou, mas acharam, então a polícia, ela dá informação, ela se ocupa, assim, de grandes eventos, de organizar grandes eventos, pois bem, a polícia cubana estava ocupada em organizar grandes eventos, que era a vinda do Barack Obama para Cuba, na mesma semana, um desfile da Chanel e a vinda dos folhetores, por isso, chamaram o aposentado, o detetive Conde, para se ocupar desses assassinatos, ele cada vez mais ranzinza, mais desesperançoso, mais mal-humorado, fumando mais, enfim, mais... Mais parecido com Padura. Provavelmente mais parecido com Padura, mas mais apaixonado por Cuba, apesar de crítico e incomodado com a pobreza, enfim, com o jeitinho cubano e com as contradições a nível individual, e paralelamente a isso, acontece uma história que se passa em 1910, ou seja, logo após a independência e logo após a segunda intervenção estadunidense, após os Estados Unidos terem interferido na guerra de dependência, supostamente negociando a independência, já ganha pelos cubanos com os espanhóis, o que sugere pela primeira vez no livro do Padura o nacionalismo cubano contra os Estados Unidos, ali a temática é o exército libertador que tanto lutou na guerra de dependência contra a Espanha e que construiu um espírito próprio cubano na luta de dependência contra os Estados Unidos, uma outra modalidade de colonização, que eram os grandes cafetões de uma zona de prostituição cubana, que também se passa um assassinato, enfim, parece que as duas histórias não têm absolutamente nenhuma conexão, e elas vão se conectar no final de forma brilhante, que infelizmente eu não posso falar aqui, mas é muito diferente das outras narrativas do Padura, não é óbvio a forma como elas, não é uma história que os dois tempos narram passado e presente de um mesmo objeto perdido, roubado, construído, é muito mais sutil, muito mais bonito. E eu acho interessante, o Leonardo Padura, ele não toca no tema bloqueio, assim como ele não toca em vários temas sensíveis. Eu vou dizer que é uma crítica, eu acho que nem é uma crítica, porque eu acho que a literatura dele tem muita qualidade, a literatura não precisa necessariamente ser engajada, mas aqui é uma reflexão minha em relação à sua obra. Já que ele faz tantas ressalvas com relação à pobreza e às dificuldades econômicas de Cuba, inclusive, neste caso do Pessoas Decentes, um dos personagens assassinados, ele seria uma representação ficcional de toda a sovietização da cultura cubana na década de 70, então ele encarna o personagem que torturou, cancelou, difamou toda a cultura que não era encaixada dentro de uma forma padronizada do que é a arte militante, a arte engajada. Então, já que ele toca nesses temas, eu acho que vale sim uma ressalva em relação ao pouco aprofundamento que ele dá. Bom, a pobreza de Cuba e a condição que perpassa as suas obras, ela tem não só no bloqueio, que o Bruno apresentou muito bem, mas na própria herança colonial cubana um ponto fundamental de apoio, quer dizer, Cuba não é um país de renda média que passa por um embargo após uma revolução socialista. Cuba é um país que foi uma colônia de exploração e talvez até pela proximidade com os Estados Unidos e pelo período ainda mais tardio de dependência com relação à Espanha que mais sofreu com a obstacularização do desenvolvimento do seu próprio mercado interno, das suas potencialidades domésticas de desenvolvimento de caráter autônomo, além de contar com algo que eu poderia chamar de azar, que é não ter uma queda d'água, que é não ter um recurso mineral, enfim, é não ter potencialidades naturais que possam autonomizar Cuba no que tange a capacidade de gerar energia elétrica ou ter energia de petróleo, carvão. Então, Cuba é refém de um longevo processo histórico que a manteve como um país que se dedicou, a partir ali da teoria e da prática das vantagens comparativas, a atividades que dependem do mercado externo, que têm pouca capacidade de gerar empregos qualificados, diversificação, externalidades, inclusive generalizar um padrão de vida de renda média e não gerar ilhas de desenvolvimento no mar de atraso, quer dizer, são condições que não são falhas do socialismo cubano. Ah, o socialismo cubano foi incapaz de socializar riqueza. Não, a economia cubana é incapaz, pelas suas próprias amarras históricas somadas ao bloqueio, de ter uma estrutura produtiva que atenda a sua população, que possa elevar o seu nível salarial sem que essa elevação salarial seja a renda que vaze para fora. Veja, Cuba hoje, e isso me impressiona, tem como o seu principal elemento dinâmico da sua economia, a atividade econômica, o setor que mais agrega divisas, que mais traz recursos de fora para dentro, é um setor que nem é um setor produtivo, é a quantidade de cubanos não residentes em Cuba que transferem recursos para os seus parentes em Cuba. Essa atividade, esse não sei se eu chamo de atividade, mas essa ação, essa remessa de recursos é a principal forma de Cuba obter divisas. Depois é, inclusive, a exportação de serviços, então, médicos que vão trabalhar em outros países e que doam parte do seu salário para Cuba é a segunda forma com que Cuba recebe moeda forte e é com moeda forte que ela importa as coisas necessárias para a sua vida, pasta de dente, medicamento, marca passo, depois é o turismo, depois é a exportação de açúcar, charuto, sei lá o quê, ou seja, nenhuma é uma fonte interna e, paradoxalmente, ou de forma bastante contraditória, se a gente pensa no curto e no médio prazo, a União Soviética em alguma medida contribuiu para isso, mas contribuiu para isso exercendo, de certa forma, um imperialismo do bem, porque, como o Breno falou, comprava por um preço acima do mercado e vendia um produto por um preço abaixo do mercado, é que ninguém contava que a União Soviética fosse cair na década de 90, mas isso fazia sentido se se pensa em uma revolução, toda revolução tem etapas no seu processo, você escolhe prioridades, no primeiro momento a prioridade era a universalização dos direitos sociais, era reduzir desigualdade, era reduzir o analfabetismo, era generalizar a própria cultura, então Padura faz uma crítica aqui aos gestores da cultura, do regime, do Partido Comunista Cubano, que torturavam poetas e dependentes, mas é justamente na década de 60 e 70 que se cria a universidade destinada à escola de cinema, de artes visuais, a editora que vai editar 250 mil exemplares do Don Quixote, praticamente um por família, foram os 7 milhões de cubanos, é um período que mais se fortaleceu também a cultura, então é um livro que ele faz uma crítica à pobreza, ele faz uma crítica à censura contra a cultura, um período em que podemos analisar que parte expressiva dessa pobreza se deve a elementos que não são a gestão do socialismo cubano, mas que são desafios que estão para muito além das suas próprias capacidades, e que a União Soviética, mas sobretudo a sua queda, impõe desafios que hoje nenhuma nação, embora a gente possa debater o caráter, como se caracteriza o modo de produção chinês, ou enfim, de outros países, o fato é que nenhuma outra nação hoje vocaliza esse lugar de exportar revoluções, que envolvem exportar bens de capital, que envolvem exportar as condições para sustentar uma revolução que não começa e termina num dia, que tem no dia 1º de janeiro uma data da tomada do poder, mas que é um processo, os cubanos mesmos falam, agora estamos no desafio econômico da revolução, e eu como uma ocidental formada numa lógica metafísica, sei lá, pouco dialética, quando eu vi isso fiquei pensando, ah, vocês ainda estão na revolução? Acho que a gente tem uma lógica de curto prazo, né? E aí eu lembro que em novembro de 2018, quando eu fui, um rapaz falou assim, ainda estamos, isso aqui ainda é a revolução cubana, passamos pelo desafio de universalizar os serviços, hoje, né? Todo mundo é pobre, mas não existe miséria, quer dizer, as pessoas morrem de fome, elas não morrem porque não têm abrigo, e agora o segundo desafio é o desafio de solucionar as questões econômicas, né? De internalizar novamente um setor industrial, de tentar, né, solucionar o problema do emprego, inclusive utilizar da modernidade criada pelas soluções que partem da coletividade, da inteligência da coletividade humana, que envolve inteligência artificial e vários outros recursos para tentar pensar soluções que envolvam resolver problemas importantes da agricultura, da indústria, que podem ser utilizados para dinamizar, um país que vive sobre um atraso relativo do ponto de vista de como opera a sua economia, o transporte e vários outros elementos da sua infraestrutura, mas um avanço substancial se for pensar, e aí vou terminando por aqui, que são os programas que passam na televisão, e eu acho que esse é o pano de fundo, embora o Padura não aborde ele, são elementos que estão sempre presentes no livro, as dificuldades econômicas, as contradições pessoais, como uma forma inclusive de descaracterizar a revolução, tentando um pouco acreditar ou colocar na conta de processos revolucionários o que são contradições de indivíduos, normalmente criados e desenvolvidos dentro das contradições do capitalismo, mas enfim, que pese essas medidas que eu sempre relativizo muito, é uma obra incrível, tem esse conjunto de assassinatos, vai envolver, sem querer dar spoiler mesmo, um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, incrivelmente vai aparecer aqui, e esses assassinatos vão ser enredados numa teia de questões, e que o Mário Conde, os seus amigos e a sua namorada Tamara também vão aparecendo para dar recheio a essa investigação e a essa história de 1910 que vai se conectar com 2016 de uma forma realmente muito surpreendente. hotel co butetor vazia �ện 쿠 eu vôo 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 vô 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 Amém.